E aí, Vitamina? Isso aqui não, né? Aqui, ola. Seja bem-vindo para o nosso vídeo, né? Among. Oh! E hoje estamos aqui de volta no Raiden. Isso aqui. Depois de um Natal, encheram a barriga. É. É. Aquela coisa roda, entendeu? Na... Opa. Tô fazendo o download na cara do impostor. Eu tô fazendo o download também. Ele não veio pra cá, ufa. Nem pra Devigation. Louco. Ah, o ping tá 160, até que não tá tão assim. Mas tá ruim, né? É, então. Cadê ele? Aí, tá vermelho. Sai. Onde você tá, moço? Eu tenho que fazer... Passei por ele aqui. Tive que usar a tubulação. Ah, mano. Eu vou fazer. Tô na caruda aqui. Ai, sai. Ah. Mano, eu já tava dentro da tubulação, cara. Eu já tava praticamente dentro. Eu fui pego. Tá. Eu acho esse mapa mais difícil que os outros, sabe? Sabe o que eu acho que poderia ter no Among? Poderia ter customização de skin pro impostor também. Não só pra inocente. Sim. Tipo, você poder, sei lá, deixar o impostor... Impostor ter skins diferentes, sabe? Ser descolado, né? Você já deixa pré-determinado. E quando você virar impostor, você vai ter a sua skin exclusiva de impostor. É. Eu vou fazer a scan, vai. Acho que nem vai dar tempo, mas enfim. Cara, impressionante, porque ele não é um impostor assim que tá fazendo muita kill. Não, eu não vou fazer a scan, não vou mesmo. Eu só dei mais uma vez azar. E é sempre aqui, eu tô sempre muito azar aqui. De tubulação assim, eu sempre caio no conto. Tá. Desceu. Pra onde que ele vai vir? Vai vir pra cá? Não, pelo jeito não. Ué, ele passou nas câmeras, você não viu não? Não. Nossa, passou de novo. Ah, tá. Entendi. Desceu de novo. Ele passou três vezes na câmera. Não viu não. É que eu achei que era onde eu tava. Eu fiquei, não, não vem aqui não. É, não vou nem falar nada. Ah, tá. É, tá aí, tá gravado. Não preciso nem falar nada. Nossa, ele nem veio pra lá do esquerdo. Eu dei azar. Foi igual você assim, deu um azar assim de ser escolhido. Bora, bote demais. Bora. Segunda rodada. E agora o impostor é um zumbi. É um zumbi. Mas esse zumbi tá muito hidratado. Pensa que ele tá cinza, então. Nossa. Meu Deus, que breu. Eu nunca vi a lanterna desse jeito. Primeira vez. Gente, será que o impostor tá assim também? Aí vai ver o impostor com a luz lá estralando pra ele. É, então. Meu Deus, ele tá aqui. Nossa, eu tenho muita desk na elétrica. Corre. Não. Nossa, não tem tempo nenhum pra ficar dentro da tubulação, tá? Então entrou, saiu. Isso tem uma tubulação. Corre. Nossa, tá muito difícil. Nossa, eu dei de cara com ele. Tá muito difícil. Caramba, cara. Nossa senhora. Eu dei de cara com ele. Eu quase fui pego. Você entrou na tubulação e já quitou, né? É, quitou o jogo. Aqueles. Será que... Eu fiquei curioso. Eu queria ser impostor nesse server pra entender a visão do impostor. Cara, tá muito difícil. Eu gostei. Porque tá muito difícil. É, eu gostei também porque eu nunca tinha visto assim. A lanterna tão baixa. Meu Deus, ele não tá aqui. Então ele tá lá pro reator. Com certeza. E o medo agora? Olha lá, a música tocando. Não, não vou fazer o download não. Ele vai vir aqui, né? Ei. Se ele tiver cego também... Eu não sei não se ele tá cego, viu? Eu acho que não. Eu não vou fazer o download não. A música não tá tocando. Tem um e mais dois. Porque ele entrou na comunicação. E ele deu uma volta bem pequenininha tentando enxergar a galera. Ele não foi, sabe? Andando perto, assim, procurando. Eu não sei nem onde eu fico. Acho que a visão dele tá boa. Só tem você. Eu acho que eu vou ficar aqui. Não, eu não vou ficar aqui, não. Meu Deus. Vou ficar aqui no cantinho, talvez? Vou ficar no cantinho aqui da comunicação. Acho que a melhor coisa é andar. Tá, então vou andar. Aí, a música. Aí, elétrica. Nossa, você ia morrer se ficasse na comunicação. Tá zoando. Então, assim, eu vou ficar escondido aqui no reator. No cantinho. Minha dica foi boa, então. Não, não entra aqui, não. A música. Ai. Muito difícil. Não tem, cara. É muito difícil, gente. Gostei. Gostei também. Vamos lá, galera. Terceira rodada. Estamos em outro server. Aqui ele tava bacana, porém, ele deixou privado e todo mundo saiu. E nunca mais entrou ninguém. E nunca mais entrou. Foi isso. É isso. Por isso que a gente não continuou tendo aquela experiência. Sim. Agora a gente tá com a visão bem ampla. Bem. Três minutos. Meu Deus, todo mundo tem que fazer dessa. Porém, o impostor também não tá com a visão baixa, não. Eu lembro de ter visto, porque até conferi dessa vez, né? Pra ter certeza, né? O impostor tava com 0,6. A gente... Zero... Ai, caramba. Usei a tubulação sem querer, hein? Sem querer cairar ainda. Também tem 5. Tá, mas foi até que interessante. Ele tava passando ali a navegação, porque eu fui pra lá. Acabei. Pouquíssima task. Ai, o povo tá tudo indo de base. Ai, fica difícil mesmo. Também um susto. Agora eu tô mais preocupado, porque... Né? 200 de ping, né? Nunca se sabe. 200 de ping é muito, muito ping. Olha o tempo. Pouca task, muito tempo. Mais tempo impostor. Pois é. Esse é aquele famoso server pra impostor. Perdi uma tubulação, já. Eu perdi duas. Uma eu emocionei. E a outra eu também emocionei. Ai, seu time das câmeras. Meu Deus. Só que você tava meio diferenciado nas câmeras ali, mas era você. Nossa, tem muito tempo. Ele deu uma sofridinha pra pegar o cara ali. Eu acho que ele deve estar bem lagado. Mas eu tive que usar de novo, porque ele passou por mim. Você tá sem roupa? O que que é isso? Que sem roupa, rapaziada? Você tá sem roupa? Olha lá, ó. Eu tô com a minha blusa. Não. Minha blusa de alien. Você tá sem roupa? Tá bem vagar. Esse pet custou 500 pontos do... Do cubo. Pegou. Ah! Eu já tava dentro da tubulação, cara. Não dá pra compreender isso. Eu já tava dentro da tubulação, mano. Oh, jogo. Oh, oh. Caramba, viu? Tá. Tem cinco pessoas. Provavelmente eles já acabaram também. Tô seguindo ele aqui. Tá, vou ficar aqui. Pegou. Nossa, o cara tá usando tubulação à toa ali. O melhor é que só apareceu o fantasma, assim. Só o fantasma. Tem um cara na navigation. Ele vai pegar. Quer ver? Vai. Não falei? Tem você mais dois. É, eu e o... E você viu que apareceu a cor... A cor bugada, né? No abatido. Apareceu aquela cor que quando a pessoa não tem cor definida, fica aquele... Nem reparei. Nossa, ele entrou na comunicação e não viu o cara. Eu vi ele entrando na DM só. O cara tava fazendo, tipo, cartão ali. Ele entrou na comunicação, desceu na... No negócio e saiu fora. Saiu fora. Tá, ele tá fazendo a ronda lá pra cima. Vou sair de lá. Deixa eu ver onde ele tá. Enfermaria? Não. Pegou. Ah, o cara me pega dentro da tubulação e os outros não pegam. Muito estranho, cara. A música tá alta. Sei lá, vou lá pra direita. Uai! Ui! Nossa! Ui! Corra, entra na tubulação urgente. Nossa, ele quase te pegou. Oxe, eu tava muito longe. Tipo assim, eu nem vi ele. Olha lá. É a pessoa que tava nas câmeras. Isso. Ele ficou travado, lagado. Depois ele teleportou em cima da tubulação, matando a pessoa. Eu vou sobreviver. Faz carinho no pet. Parabéns. 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 Mas eu gosto aí, menéu. É isso, vitaminadas. É isso, vitaminadas. Deixa o like. Ah, juizinho. Você se inscreveu? Até o próximo. Um abraço e falo. Falou. Um abraço e falo. Um abraço e falo. deck. Olha lá. Um abraço. E aí fala